Olá pessoal, aqui é o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema de grande relevância para entender o mundo contemporâneo. É o colapso da União Soviética e o surgimento do neoliberalismo. Esses eventos marcaram um ponto crucial na história global, que tiveram um impacto duradouro em nossa sociedade, política e também economia. Portanto, é fundamental compreender os acontecimentos que levaram a essas mudanças tão significativas. Entender o colapso da União Soviética e a ascensão do neoliberalismo é essencial para decifrar o panorama atual econômico. Esses dois acontecimentos desencadearam uma série de transformações em nível global que moldaram a economia, a política e a sociedade como nós conhecemos hoje. O colapso da União Soviética marcou o fim da Guerra Fria e a transição de um mundo bipolar para um cenário dominado pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o surgimento do neoliberalismo trouxe uma revolução nas políticas econômicas e na forma como encaramos o papel do Estado no mercado atual. Para facilitar nossa compreensão, dividiremos esse vídeo em quatro partes principais. O primeiro, analisaremos em detalhes o colapso soviético, identificando as causas e as consequências desses eventos históricos. Em seguida, atenderemos ao universo do neoliberalismo, compreendendo o que essa ideologia econômica representa e como ela opõe ao modelo soviético. Em terceira parte, examinaremos como o neoliberalismo impactou a economia global e as políticas nacionais, destacando políticas e teorias associadas. Por fim, refletiremos sobre o impacto global dessas mudanças, discutindo as críticas e as respostas políticas ao neoliberalismo. Nos anos de 1980, e em especial após o fim da Guerra Fria, o sistema internacional baseado na lógica da bipolaridade desintegrou-se, dando lugar a uma nova ordem mundial. Com o fim da bipolaridade, as organizações internacionais ganharam maior importância, assim como as iniciativas de cooperação entre os países, entre elas o processo de integração regional. Os Estados Unidos tornaram-se, nesse caso, o principal ator desse sistema, embora no final dos anos 80 ainda não fosse possível avaliar a extensão do seu papel hegemônico. E as relações entre os Estados seriam influenciadas pelo fenômeno conhecido atualmente como globalização. Nesse cenário globalizado, o Estado-nação ganha novos contornos e os conceitos de soberania e legitimidade adquirem novos significados. Uma vez que o Estado perde a capacidade de responder isoladamente aos desafios do sistema internacional, assim como promover, né, bens e serviços à sua população, sem contar com a cooperação internacional. O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico, ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através da sua retirada do mercado, que, em tese, né, pessoal, autorregularia, né, e também, né, a ordem econômica. A sua implementação pelos governos, né, de vários países, iniciou já, né, na década de 1970, como principal resposta, no caso, à crise, né, do petróleo. Os neoliberalistas, né, ou neoliberais, né, combatem principalmente a política do Estado do bem-estar social, um dos preceitos básicos, né, da social-democracia, em um, né, dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo para combater a crise econômica, né, iniciada lá em 1929. Agora, para compreendermos o colapso da União Soviética, é fundamental situarmos em seu contexto histórico. Durante a segunda metade do século XX, a União Soviética emergiu como uma das duas superpotências globais na época da Guerra Fria, competindo, pessoal, com os Estados Unidos pela supremacia política, econômica e militar do mundo inteiro. Esse período foi caracterizado por uma intensa rivalidade ideológica e uma corrida armamentista entre essas duas superpotências. O colapso, né, soviético, foi resultado de uma série de fatores complexos. Entre esses fatores, podemos destacar a pressão econômica. A economia soviética enfrentou desafios crescentes, incluindo a falta de inovação, produtividade estagnada e influência, né, e ineficiência das suas estruturas. O sistema planejado centralmente estava sobrecarregado e também incapaz de atender as necessidades da população e a competir, pessoal, no caso, globalmente. Outro motivo que podemos destacar é os conflitos internos. Diversos grupos étnicos dentro da União Soviética buscavam maior autonomia ou independência. Os conflitos étnicos, como os enfrentados na região do Cáucasus, desenvolveram, desenvolveu-se, né, para uma instabilidade interna da União Soviética. Um outro motivo, pessoal, são as reformas de Mikhail Gorbachev e também a perestroika. O líder soviético, Mikhail Gorbachev, né, propôs, né, reformas dinâmicas e significativas na União Soviética, incluindo a perestroika, a reestruturação e a glasnovst, a abertura política. Embora essas reformas tenham sido destinadas a modernizar o sistema, elas também abriram espaço para o debate político e também a crítica, né, ao governo. Dois acontecimentos chaves marcaram o caminho para esse colapso da União Soviética. O primeiro foi a queda no Muro de Berlim, em 1989, que simbolizou o enfraquecimento do controle soviético sobre o bloco ocidental da Europa. Em seguida, em dezembro de 1991, a União Soviética foi oficialmente solvida, dando origem a várias nações independentes. O colapso soviético teve uma série de consequências graves, globalmente, né, ele marcou o fim da Guerra Fria e a transição para um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. No entanto, as repúblicas recém-independentes da ex-União Soviética enfrentavam desafios consideráveis na construção de suas próprias identidades nacional, economias e sistemas políticos. Além disso, pessoal, a dissolução da União Soviética, que tinha armas nucleares, foi uma preocupação importante para a segurança global. Compreender esses eventos e as suas implicações é essencial para entender o mundo contemporâneo e as dinâmicas geopolíticas que moldaram a era pós-Guerra Fria. O neoliberalismo teve importantes defensores e teóricos. Fred Haverick, eu acho que é assim que diz, tá, pessoal? Argumentou que os mercados livres eram essenciais para a liberdade individual e o progresso econômico e que uma intervenção governamental levaria a economia, no caso, à tirania. Milton Fredman defende a liberdade do consumidor e acredita que a competição entre empresas produziria melhores resultados para todos os envolvidos. O neoliberalismo influenciou políticas econômicas em todo o mundo. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido implementaram políticas neoliberais na década de 1980, incluindo a desregulamentação financeira, a privatização de empresas estatais e cortes de impostos. Essas políticas buscavam promover crescimento econômico, mas também estavam associadas a desafios como o aumento das desigualdades de renda e também crises financeiras. O neoliberalismo também influenciou organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial. Que promoveram políticas econômicas neoliberais na troca de assistência financeira a países em desenvolvimento. Entender o neoliberalismo e suas implicações é essencial para compreender as dinâmicas econômicas globais e os debates em torno do papel do Estado na economia. O neoliberalismo teve um impacto profundo na economia global. Uma das suas principais consequências foi a intensificação da globalização econômica. A busca pela liberalização dos mercados e a redução das barreiras comerciais levou a um aumento significativo do comércio internacional e dos fluxos financeiros entre os países. Enquanto isso, as empresas multinacionais ganharam maior influência e poder no cenário global. No entanto, pessoal, essas mudanças nem sempre beneficiaram igualmente todas as partes. Um dos efeitos mais discutidos do neoliberalismo foi o aumento das desigualdades de renda. À medida que as políticas neoliberalistas se concentravam na redução de impostos e na desregulamentação. Muitas das vezes, os beneficiários econômicos fluíram, no caso, para os países mais ricos, resultado em disparidades de renda significativas entre muitos países. O neoliberalismo também fez críticas significativas. Argumentaram que a ênfase na concorrência e na redução de custos levou à exploração dos trabalhadores, condições precárias de trabalho e falta de segurança no emprego. Além disso, houve preocupações sobre o impacto ambiental do crescimento econômico desenvolvido com a exploração de recursos naturais e a falta de regulamentação ambiental. Em resposta ao neoliberalismo, surgiram movimentos sociais e políticos que buscavam contrabalançar seus efeitos. Muitos países implementaram políticas do bem-estar social para ajudar a mitigar as desigualdades e garantiam um mínimo de segurança econômica para os seus cidadãos. Os movimentos sociais, como protestos contra a globalização, também expressaram preocupações sobre as consequências do neoliberalismo e defenderam uma maior regulamentação e também justiça social. Muitos países ao redor do mundo adotaram políticas neoliberais em diferentes graus. Os Estados Unidos e o Reino Unido foram exemplos notáveis de nações que implementaram reformas econômicas neoliberais nas décadas de 80 e 90. Essas políticas resultaram em crescimento econômico, mas também em desafios, como crescente desigualdade de renda e crises financeiras. Outros países, como Chile e a Nova Zelândia, também adotaram políticas neoliberais em suas reformas econômicas, mas cada país tomou decisões específicas sobre essas políticas, e o debate sobre os méritos e desafios do neoliberalismo continua a moldar a investigação econômica e a política em todo o mundo. Neste vídeo, exploramos dois eventos-chave que tiveram impacto profundo no cenário global contemporâneo. Foi o colapso da União Soviética e o surgimento do neoliberalismo. Primeiramente, discutimos o contexto histórico da União Soviética como superpotência durante a Guerra Fria e os fatores que levaram ao seu colapso. Desde a pressão econômica até as reformas de Mikhail Gorbachev e os eventos cruciais, como a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética em 1991, que tiveram implicações significativas para a geopolítica mundial e para os países que fizeram parte dela. Em seguida, analisamos o conceito do neoliberalismo, uma ideologia econômica que enfatiza a liberdade de mercado, a redução e a intervenção estatal e a competição. Exploramos como o neoliberalismo se opõe ao modelo socialista e como influencia as políticas socioeconômicas em todo o mundo. Adotamos aqui também os efeitos do neoliberalismo na economia global, incluindo a globalização econômica e o aumento pessoal das desigualdades de renda. Além disso, destacamos as críticas e preocupações relacionadas à exploração dos trabalhadores e a impactos socioambientais ocorridas durante esse período neoliberal. Enfim, você que está aí do outro lado, reflita sobre como esses eventos moldaram o mundo contemporâneo, essas mudanças tiveram um impacto profundo nas políticas econômicas, sociais e culturais em todo o mundo e continuam a influenciar a nossa sociedade de hoje. Convido você a explorar mais esses temas e se manter informado sobre as implicações da globalização e o neoliberalismo em sua vida e a participar das discussões sobre questões que moldam o nosso mundo. A compreensão desses eventos históricos é essencial para formar uma visão crítica do presente e para moldar o futuro de maneira mais consciente e informada. Muito obrigado por você ficar até aqui assistindo ao vídeo. Compartilhe nos grupos de estudantes e professores que você conheça, não é? E ajude a esse professor a ganhar engajamento aqui no YouTube e também nas redes sociais. Valeu pessoal e até mais! E aí E aí E aí